Bom dia, vocês me ouvem bem? Legal, obrigada. Pessoal, primeiro, obrigado por estarem aqui, eu estou muito contente de voltar às sessões ao vivo, né? E meu nome é Andy Nobre Cochareiro, sou especialista em database do time da AWS. Eu trabalho bastante com databases gerenciados, também trabalhei bastante com databases on-premises. E na sessão de hoje eu vou falar sobre um novo método de deployment do RDS, que foi lançado recentemente, foi lançado em março desse ano. Só para ter uma ideia aqui de vocês, vocês conhecem, vocês sabem o que é o RDS? RDS Postgres? Sabem? Legal. Eu vi que tem algumas mãozinhas que não levantaram. Só para a gente posicionar um pouquinho, eu vou explicar também o que é o RDS para todos terem uma ideia do serviço em si gerenciado. Mas qual que é o nosso objetivo na agenda de hoje? É fazer um overview sobre o que é o RDS multi-AZ e as opções de deployment do RDS multi-AZ. Daí eu vou explorar um pouquinho mais detalhes como funciona esse novo deployment, esse novo método de deployment, comparar também para entender os casos de uso, o que faz sentido com um e com o outro. E aí para entender os benefícios para as aplicações em si. Vamos lá. Bom, o RDS, o RDS Postgres, ele é um dos databases que, nossa, uma gama de clientes imensa usa. Eu atendo muito, de verdade, atendo muitos clientes com RDS Postgres. O RDS é uma plataforma de banco de dados, é um serviço de banco de dados, plataforma não é muito correta para falar, mas é um serviço de banco de dados gerenciado. No serviço gerenciado, qual a diferença? Você, quando escolhe que quer fazer o deployment de uma engine RDS Postgres, por exemplo, você tem todo o seu stack de gerenciamento do serviço. Então, a instalação do software, o provisionamento dos volumes, o tipo de volume, você precisa apenas escolher qual database você vai usar, qual versão de Postgres você vai usar e todo o gerenciamento disso é feito pelo serviço de RDS. Então, backup, monitoração, failover, quando você configura ele com uma modalidade de failover, que é o que a gente vai explicar aqui, todo esse serviço provisionado já está disponível dentro do RDS. Essa é a diferença da gente ter o serviço, o Postgres como um serviço gerenciado e ter um Postgres em EC2, onde você mesmo gerencia. No RDS, além do Postgres, a gente também tem as outras engines de database, engines comerciais, como Oracle, SQL Server, tem as engines open source também, MySQL, MariaDB, mas o nosso foco aqui é o RDS Postgres. O Multi-AZ, ele é uma das features do RDS, uma das features muito importantes do RDS. Por quê? Porque ele habilita o seu banco de dados em duas zonas de disponibilidade. Se você tem um banco de dados em uma única Z, ele é uma single instance e não tem a feature de alta disponibilidade. Se houver uma situação de crash, que, enfim, hardware pode crescer, pode cair. Se tiver uma situação de crash, vai ter um novo provisionamento, mas isso vai ser feito de uma forma que você precisa, o serviço vai habilitar uma nova instância? Vai, mas vai levar mais um tempinho, não vai ser algo automático e com alta disponibilidade. O Multi-AZ, ele traz isso, ele traz uma instância replicada em standby disponível já para sumir em caso de falha do seu node primário. Ele tem uma série de outras vantagens, além da alta disponibilidade. Backup, uma vez que se habilita o Multi-AZ, o backup é feito pelo node em standby. Então, você tira esse overhead do seu node primário. Quando você faz o failover também, não tem nenhuma mudança para aplicação. O endpoint, ele é mantido e é feito, a mudança dele para a instância instante de baixo de uma forma automática. Então, todo esse impacto ele é gerenciado e tudo isso é gerenciado pelo Multi-AZ. Quando você vai escolher o Multi-AZ no RDS, você tem duas opções hoje. Quando você estiver fazendo launch de uma instância Postgres, por exemplo, você pode escolher com uma instância, com só um standby, e esse standby, ele não está disponível para leitura, ele só está replicando de forma síncrona. Ou você tem uma segunda, mais um método de deployment, que é ele, que nós chamamos de Multi-AZ Cluster, que é o AAAZ. Você tem uma instância de primária, mais duas em standby, e disponíveis para leitura, replicando isso entre duas instâncias. E aí vamos ver com um pouquinho mais de detalhe como funciona esse segundo método, que foi lançado recentemente, em março desse ano. Quando você escolhe o DB Cluster Multi-AZ, ele automaticamente vai fazer o launch, vai fazer o deployment da instância writer e mais duas instâncias de standby em zonas de disponibilidade diferentes. automaticamente, o RDS vai definir uma dessas instâncias Postgres para ser a primária, e duas para responder isso de forma standby, abertas para leitura, e também disponíveis para uma eventual situação de failover. hoje, essa configuração, esse método de deployment do Multi-AZ, ele está disponível na versão do Postgres 13.7, tem também disponível para MySQL, mas o nosso foco aqui, o que eu vou explorar é bastante o Postgres. Como ele funciona, para a gente entender nos detalhes como que ele funciona, qual a diferença desse método. esse método de deployment, a grande diferença dele, é que eles são tipos de instâncias específicas, que ela tem discos locais, discos EBS locais, e quando ele recebe uma, quando o database recebe o request de commit de uma transação, ele escreve nesses discos locais de SSD mais rápidos, envia, faz o stream desse wall log para as instâncias standby, quando ele recebe a confirmação de escrever também no disco SSD local de uma das instâncias em standby, ele faz o commit da transação e entrega a resposta para a aplicação. Ele replica para outra também, mas ele requer a requisição de commit de uma das instâncias, não de duas. Por isso, a gente tem o quê? Um write commit path significativamente mais rápido e também garantindo esse banco com alta disponibilidade, replicado entre zonas de disponibilidade distintas. Então, uma vez que ele recebe a transação, ele vai fazer, vai escrever nesse volume, vai escrever os wall logs no volume EBS local e depois ele faz o flush para os EBSs efetivamente para a persistência dessa informação, mas também já envia, assim que ele recebe o request de commit, para as instâncias standby de leitura. Comparando um pouquinho com o nosso método de deployment do multi-AZ tradicional, qual a grande diferença? Quando a gente tem o multi-AZ que a gente sempre trabalhou, até antes de março disponível, quando a gente habilita o multi-AZ em uma instância RDS, o que acontece? Esse ambiente, tanto a instância EBS, como a instância, o notebook computacional e o volume EBS atachado a ela, ele é igualmente replicado para uma segunda zona de disponibilidade. Se a instância primária recebe o request de commit da transação, ele envia para a zona de disponibilidade secundária, persistindo também na zona de disponibilidade secundária, ele devolve a confirmação de escrita para a instância primária. Então, tem uma latência na escrita? Tem. Você está replicando entre regiões e incide num determinado nível de latência. Tanto que, tipicamente, ambientes que demandam alto throughput com essas configurações, é muito comum a gente recomendar provisioned IOPS. Não sei se, só para posicionar um pouquinho aqui, provisioned IOPS são os IOPS provisionados, ou seja, garantidos, onde você pode escolher o seu nível de performance desejado. Por exemplo, se eu quero garantir 10 mil IOPS para o meu database, o provisioned IOPS é uma configuração dos volumes EBS que você consegue garantir esse throughput, esse determinado nível de transação que você requer. Então, tipicamente, nessa configuração, inclusive, a gente recomenda que configure com provisioned IOPS. Você pode escolher GP2, tem um custo menor, mas é importante entender o seu requisito de negócio. Já nesse segundo método de... Isso é para a gente o quê? Comparar com esse segundo método de duas instâncias, o Multiazer com duas instâncias de leitura disponíveis. Então, o que acontece? Nesse primeiro... No modelo anterior, a gente tinha quatro RUPs de confirmação, quatro steps de confirmação da operação de commit para replicar entre zonas de disponibilidade distintas. Já no segundo método, o que acontece? A gente tem dois RUPs. Eu preciso fazer a escrita no meu disco SSD local, rápido, enviar para a minha instância de stand-by, eu vou enviar para as duas, claro, mas eu preciso da confirmação de uma delas para devolver para a minha aplicação que aquela transação foi comitada. Com isso, a gente o quê? Diminui o nosso write commit path, a gente diminui os RUPs disso, e, tipicamente, a gente tem uma latência de escrita mais baixa do que o RDS Multiazer tradicional. Com essa configuração, a gente chama, nós chamamos essa configuração de semi-synchronous replication. Por que semi-synchronous replication? Porque ele faz o commit da transação no disco NVMe local, da máquina, dessas máquinas específicas para essa configuração, e aí envia a confirmação, e aí, de forma assíncrona, ele faz o flush para as transações locais. E ele faz isso nessa configuração do RDS Multiazer, ele faz isso utilizando o Synchronous Commit On. No Postgres, vocês são especialistas em Postgres, também conhecem bastante Postgres, no Postgres, esse parâmetro, quanto mais restrito o remote apply, ele é o mais lento, e quanto menos o requisito dele menor, ele vai entregar suas transações de commit mais rápido também. Mas a gente quer, nesse caso, o quê? Persistir esse dado replicado para proteger esse dado, manter ele replicado em outras zonas de disponibilidade. Então, nessa configuração do RDS Multiazer DB Cluster, ele é feito com o Synchronous Commit On. Ok? Uma instância de leitura, numa zona de disponibilidade secundária, ela é passível de lag, ela é sujeita a lag de replicação, ao atraso desses dados no ambiente de leitura. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre gerenciar, discutir bastante com os nossos clientes, com os nossos casos de uso das aplicações, para saber onde você vai fazer a leitura e como gerenciar isso. Lag de replicação, onde que a gente observa ele tipicamente? Em ambientes que você tem um volume de modificação muito alto, tem uma transacionalidade muito grande e fica isso concentrado, esse volume na instância primária. Então, pode ocorrer esse atraso, até que esses wall logs sejam enviados e persistidos na segunda instância e disponíveis já para que essa leitura ocorra. você tem algumas formas de gerenciar esse lag de replicação. Você pode fazer o quê? Reduzir, tentar reduzir esse workload, tentar reduzir long running queries, deixar queries menores, que respondem mais rápido, também vai reduzir esse atraso de replicação. e uma segunda forma de reduzir isso também, de gerenciar, na verdade não é de reduzir, mas sim de gerenciar, é usar o flow log para controlar esse tempo que fica de atraso. O flow log, ele é um parâmetro do Postgres também, e ele controla o tempo máximo permitido de atraso na sua instância replicada, no destino replicado. quando ele é o limite máximo em segundos, que você pode ter de atraso, e se chegar nesse limite máximo, o que ele faz? Ele faz o throttle das transações no node primário. Por padrão ele é 120, claro que sim, tem que ser usado com parcimonia, depende muito do seu workload, da sua necessidade de negócio, mas ele é importante quando, e viável quando, quando você tem um ambiente mais com características transacionais, com características do LTP, e de transações mais curtas, transações que vão responder tipicamente rápido, acessos menores. em casos de ambientes que têm batches longos, vai fazer um volume de modificações grandes, esse mecanismo de controle, ele já deixa de ser eficiente. Por isso que, novamente, a gente tem que usar com parcimonia, entender direito o seu caso, a sua necessidade da aplicação, para entender como usar. Mas, também um mecanismo de controle, um mecanismo de gerenciamento. Quais as vantagens, quais os benefícios, de fato, desse novo modelo de replicação entre zonas de disponibilidade? Sem dúvida, o primeiro deles, é o melhor desempenho, na redução da latência de commit. Tipicamente, duas vezes, até duas vezes melhor performance, para fazer o commit das transações. Commit para database, eu acho que todos nós gerenciamos database há tanto tempo, o commit para database, ele é um dos pain points, literalmente, a espera, o database relacional, ele precisa garantir aquela escrita no seu arquivo de wall log, e para, no caso de recovery, enfim, ter essa informação, mas, e ele vai causar um determinado nível de espera. Com essa configuração do Multi-ZDB Cluster, esse é um dos principais benefícios dele, melhor performance para as transações que demandam bastante commit. O outro ponto muito legal dele, essas instâncias Standby, são instâncias que elas estão disponíveis para a leitura, e elas estão recebendo o wall log continuamente, então, o failover dessas instâncias é bastante mais rápido, ele é tipicamente até 35 segundos de failover, caso tenha algum crash no seu node primário. Nativamente, ele já tem capacidade de leitura, porque essas instâncias Standby, elas já são read replicas abertas para onde você pode direcionar o seu workload, fazer o split dessa carga, e, com certeza, fazer esse balanceamento do workload. Por que que essa latência ela é mais baixa do commit? Esse acho que é o ponto mais legal dessa arquitetura. Porque essas instâncias específicas do multihazer DB cluster, ele usa discos NVMe. Discos NVMe, eles são discos de, assim, é uma performance fantástica, e ele usa esses discos para a gravação de wall logs do banco de dados. Então, para a persistência do commit, antes de mandar ele para o EBS, ele faz a persistência desse dado nesses volumes NVMe locais, e aí sim é onde vai fazer aquela operação de flush que eu mencionei para os volumes EBS, que, tipicamente, o rendimento não é tão eficiente assim quanto um disco NVMe. E é onde ele consegue trazer essa melhor performance do ambiente, né, do gerenciamento do comite, da transação e da persistência de fato dessa informação. E outro fator bastante importante também para fazer essa, para ele garantir essa melhor performance é o fato de replicar somente wall logs. No MutiAZ, como a gente viu naquele slide lá anterior, o MutiAZ, ele faz uma replicação síncrona e ele replica todos os blocos, né, ele não faz uma replicação só de wall logs. Então, replicando todos os blocos, vai replicar um volume maior também, né, então tem um, você tem um volume, né, levado de, significativamente maior. Levando só os wall logs para as AZs, é, vai agilizar, assim, tanto que a gente vê os resultados, né, até duas vezes mais rápidos. Ambiente com MutiAZ, é, existem situações, quais são as situações de falha que vão levar a fazer um failover do seu node principal? Você pode ter uma perda da sua zona de disponibilidade, né, enfim, a gente, é muito comum a gente falar na disponibilidade entre três zonas de disponibilidade. A gente falou aqui para o banco de, para a RDS, mas para aplicações, a gente também, comumente, a gente discute bastante isso. Pode haver uma falha naquela zona de disponibilidade, pode haver falha de comunicação naquela zona de disponibilidade, e assim, ela se tornar disponível. Então, se você tem uma falha na zona de disponibilidade toda, o RDS vai fazer o failover automático para a instância e stand-by na outra zona de disponibilidade. Perda de conectividade, né, de conectividade de rede para o node primário, também é uma situação que vai disparar um failover. A gente pode ter uma falha do node computacional em si, né, hardware falha, pode acontecer, e falhas do storage também, que, outro componente de hardware passível a falhas. Existem situações que o RDS não vai fazer o failover para outra zona de disponibilidade. Por exemplo, problemas de queries lentas, problemas de deadlock, problemas de issues decorrentes, assim, da engine de banco de dados, do problema, um bug do database em si. são situações que o RDS não vai fazer o failover automático. Então, é bastante importante a gente entender quando a gente gerenciar cada uma desse tipo de situação. Um RDS tradicional, a gente tem o failover, né, tipicamente de um até dois minutos, quando um RDS multi-azê tradicional, tipicamente até de um a dois minutos para fazer o failover entre as zonas de disponibilidade. E, no multi-azê DB cluster, o que acontece? O failover, ele é significativamente mais rápido. Por quê? Porque a gente não tem o step de crash recovery, né, aqueles wall logs, eles já estão entregues na minha segunda zona de disponibilidade. Então, você não tem esse passo, né, que tipicamente você teria. O ponto que ele depende é basicamente o lag de replicação que ele tem. Ele tende a ser baixíssimo, né, o lag de replicação, exceto naquelas situações específicas, mas ele basicamente depende desse lag de replicação, dele alcançar o lag e aí aplicar e essas instâncias já estão disponíveis. O RDS vai fazer a mudança dos endpoints, né, e tipicamente esse failover, ele é até 35 segundos. Em relação aos endpoints, quando você faz o deployment de uma instância RDS, você sempre vai receber um endpoint da sua instância primária, que a gente chama de cluster endpoint, ele suporta as operações tanto de escrita como de leitura, e você recebe também um reader endpoint. O reader endpoint, ele vai fazer o load balance para as duas instâncias stand-by fazendo round-robin para as duas instâncias. Então, assim, você consegue já fazer o split das suas conexões que demandam só leitura, conexões que demandam leitura escrita por meio desses endpoints. aqui é só um exemplo, quando você faz o launch na console, como vocês vão ver uma instância, um RDS com multi-AZDB cluster, você já vai ver os três nodes com as instâncias reader e writer disponíveis. hoje, como eu falei, ele é suportado na versão 13.7 do Postgres e ele está disponível em três zonas, em três regiões na Ásia, três regiões nos Estados Unidos e três regiões na Europa. Sempre bom também a gente consultar a disponibilidade dos serviços. Um outro fato também legal é que a gente consegue já usar as instâncias nessa configuração com processadores Graviton. Tem também com processadores Intel, mas tem algumas vantagens de você rodar com Graviton. Por quê? O Graviton, ele tem tipicamente melhor performance, ele tem cache de processador maior, esse tipo de transação em databases, eles ganham muita performance quando você tem processadores mais eficientes, de barramento mais eficiente, de caches mais eficientes. E o Graviton traz isso. Ele é tipicamente 30% melhor performance e quando você roda um workload com um processador de melhor performance, o que acontece? É muito comum você precisar de menos processadores, menos VCPUs alocados para o mesmo workload. Então, você consegue também reduzir o seu tipo de instância para rodar o mesmo workload. Existem processadores que a gente chama da família M6 e da família R6. Da família M6 são da família M6, que a gente chama de Compute Optimized. Eles tipicamente têm 8 GB de RAM para cada 2 VCPUs e da família R são os Memory Optimized e eles têm para cada 2 VCPUs ele tem 16 GB de RAM. Em database, eu vejo muito comum deployment nessa configuração R, mas também tem na configuração de Compute. Depende do workload também. Sobre os storages, outra diferença da configuração do Multi-AZ DB Cluster, o que acontece? Ele só pode ser provisionado com ele só pode ser utilizado com Provisioned Iops, que é o IO1. E aí você vai definir se você requer 10 mil Iops, 15 mil Iops na configuração do seu ambiente. No RDS, com a Single-AZ ou a configuração do Multi-AZ tradicional, você consegue usar também com o GP2. Ele cresce até 64 TB, também com alto scale. Tem um máximo de 80 mil Iops e ele consegue manter essa performance provisionada de uma forma consistente também. Aqui só um exemplinho de como criar. Você pode, claro que você pode usar para quem gosta de fazer o launch na console, consegue fazer, ou seja, tem a opçãozinha dele de Multi-AZ DB Cluster na console. E aqui é um exemplo de como você criar via command line, por exemplo, se você tem seus scripts de automação. Muda um pouquinho a configuração, a gente identifica quando você vai fazer o DB Create Instance e você vai, ou quando você vai utilizar Create DB Cluster. é uma configuração diferente dos dois métodos de deployment. E como migrar? Digamos que você tem um RDS Postgres no seu ambiente na AWS, você quer migrar. Você pode fazer por tirar um snapshot e restaurar esse snapshot na configuração do DB Cluster e você pode também fazer um live migration com o DMS. Quando você precisa de um downtime menor, você precisa fazer isso mais próximo, minimal downtime, o DMS é uma opção. Aqui é uma comparaçãozinha desses pontos que eu mencionei, onde você tem com single AZ você não disponibiliza com réplicas de leitura. O Multi-AZ com um único Standby ela só está disponível para Standby, mas no Multi-AZ DB Cluster você tem ele disponível para réplicas de leitura. E outra diferença também é a latência, que ele reduz significativamente a latência das operações de commit. E outro ponto bastante importante é o Automatic Failover, porque ele é até 35 segundos enquanto o outro é entre 1 e 2 minutos. Em relação à resiliência também entre zonas de disponibilidade. Num ambiente single AZ o RPO é até 5 minutos que é o tempo máximo que pode ter de lag entre ele levar os logs para o backup automático do RDS. E já nas duas opções de Multi-AZ não, você tem esse dado garantido. Você comitou seu dado no seu banco primário esse dado está sim replicado na sua zona de disponibilidade secundária. E a questão de coro de commit. como o RDS tradicional ele tem com Multi-AZ ele vai fazer a réplica, vai comitar para devolver a transação, você vai ser sensível, mais sensível às operações de commit. E com Multi-AZ ele tem um coro de 2 e de 3, ou seja, você precisa da confirmação de 2 dos 3 dos seus clusters. Então, também essa redução. E aí, para quem quiser começar já, navegar e explorar um pouquinho mais, fazer os seus testes, entender como funciona. Vocês já podem navegar na plataforma, navegar na console, tem alguns tutoriais aqui de como começar. Legal? E aí, eu deixo aberto para perguntas, pessoal. Aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Olá, tudo bom? Oi, Parabéns pela apresentação. Obrigada. Na verdade, eu já implementei coisas similares e foi quase impossível de gerenciar tecnicamente por conta do tempo de timeout de gravação mesmo. No tempo de replicação, receber a resposta de gravação do lado de lá e voltar. Por mais que seja NVMe, o grande problema é a rede, na verdade. Você pega uma transação que tinha um milissegundo e transforma ela em dois segundos. realmente isso aguenta a carga de cliente de real? Segunda pergunta que tem mais ou menos a ver. Tu colocaste ali que tem um endpoint para... Aí falta de conhecimento meu em Amazon, tá? Tem um endpoint para leitura e um para leitura escrita. Não tem um que resolva os dois, por exemplo? Porque, numa aplicação normal, onde eu não possa, que não seja desenvolvida por mim, eu não tenho como usar os dois. aí eu pergunto, o de leitura escrita, ele já não balanceia a carga ou não? Isso não acontece? Tá. Aproveitar, o de leitura escrita, ele resolve os dois, só que ele não balanceia para o node de leitura. Então, você não tem esse load balance. Ele vai responder, vai, se você conectar, ele é um endpoint padrão de Postgres, tanto que você vai conectar com os drivers padrão de Postgres, mas ele não consegue fazer esse balanceamento automático, tá? Então, se você tem operações de leitura que fazem só leitura, você sabe que aquele ponto vai fazer, é melhor você já conectar ele no seu endpoint de leitura, tá? O que que eu vejo, né? E o Postgres, ele tem um balanceador, especialistas Postgres, PGPool. PGPool, isso, PGPool. E o PGPool, ele faz esse balanceamento, né? Então, é uma forma de você fazer isso. A gente tem um proxy que é de parceiro, que ele faz esse balanceamento também, ele tá no marketplace. Então, tem formas de gerenciar isso. O Postgres, assim, eu fico muito feliz porque a gente tem uma resposta positiva pra gerenciar isso. Quando, às vezes, na aplicação você tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer, né, esse split da carga, você tem essas duas alternativas. Mas o PGPool sou eu que gerencio, no caso. Isso, é porque o PGPool, ele é da comunidade, ele é open, ele não é um serviço gerenciado. tranquilo, perfeito. E a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre a latência mesmo de gravação, porque aumenta muito. Você implementou isso na AWS ou você implementou isso em outros locais? Outros locais. Ah, tá. Mas na rede local, por exemplo, com 10 gigabit e não foi possível de usar. Com o commit síncrono, né? Tá. O problema é o commit síncrono, assim, a síncrono dá pra fazer tranquilo. Sim, sim. Mas síncrono, quando vem um workload de vida real, inviável. Olha, assim, eu atendo bastante cliente com RDS, Multi-AZ, suportando o ambiente de carga relativamente grande e, assim, eu vejo suportando eu vejo suportando bem legal. O throughput entre as zonas de disponibilidade é muito bom, né? O response time entre as zonas de disponibilidade é muito bom. É, assim, até se vocês quiserem, a gente vai ficar no evento todo aqui, se vocês quiserem até fazer alguns bate-papos específicos, pode ir lá, que a gente está super disposto a trocar figurinhas. Tem outros especialistas da Thabase também super top aqui. Obrigado. Mas, assim, fica o convite, tá? Vamos lá falar com a gente. Tem mais alguém? Parabéns pela apresentação. Parabéns pela apresentação, mais uma vez. Uma dúvida. No fluxo normal de Multi-AZ com uma instância de Stand-by, isso afeta o tempo de upgrade do banco de dados, quando eu vou fazer o upgrade da Engine. Como que fica essa situação com esse novo modelo? Porque eu entendo que não é só adicionar uma Stand-by réplica a mais, realmente muda o modelo de replicação a ser feita. Como que fica esse comportamento no upgrade da Engine? Isso no tempo é afetado? Esse tempo é maior de downtime que você tem? Ele é menor? Tem algum impacto? Depende de se ele é minor, se ele é major ou upgrade. Tem alguns detalhezinhos específicos de minor e major upgrade. é muito comum primeiro sofrer as instâncias de Stand-by e depois a instância primária para reduzir esses tempos de upgrade. Mas, assim, se vocês tiverem até alguma necessidade específica de aplicação, eu posso, inclusive, revalidar internamente e ver certinho para vocês. Se vocês tiverem o caso, falam assim, olha, minha aplicação tem X tempo, se vocês quiserem explorar, mas, tipicamente, eles fazem primeiro na instância em Stand-by e depois na primária para reduzir esse tempo de downtime. Imagina. Oi. Oi. Meu nome é Lindo Almar, sou de uma startup chamada Proesc, uma edtech. Eu venho, já uso Postgres há bastante tempo e venho de on-premise para a RDS, estou usando a RDS e sou apaixonado pelo serviço. E aí, eu quero contar de um fato, quando mudei de on-premise para a RDS, tomei um susto de orçamento, que nem tudo são flores, mas porque eu usava o RDS como on-premise, tudo que eu fazia no on-premise passei para o RDS e realmente tem que usar como nuvem mesmo. E aí, comecei a criar réplicas, criei várias réplicas, espalhei o... comecei a usar processador Graviton e tal, e dar uma reduzida. Aí, hoje está tranquilo, hoje está dentro do meu budget, está tranquilo. Mas a minha pergunta é qual a fórmula mágica para a gente baixar budget, aumentar réplicas, fazer multi-AZ, tem algum tipo de processador além de Graviton que dê para baixar mais o budget? É, assim, realmente o processador Graviton ele vem nessa vertente e a gente também tem uma linha que a gente chama de Cost Optimization onde faz a revisão contínua do seu ambiente seja em nível de utilização de processadores porque às vezes você pode ir para uma instância menor, você pode trabalhar com auto-scaling de ridge réplicas, assim, escalando elas, pode baixar, pode subir. No RDS Multi-AZ ele necessariamente são as duas são as duas ridge réplicas, até para alta disponibilidade, mas para outros workloads onde você usa o RDS Postgres e você usa ridge réplicas, você pode baixar, pode adicionar conforme tem a demanda. Às vezes manter o serviço totalmente ativo é custoso, mas eu acho que vale muito a pena entrar numa revisão de Cost Optimization porque aí vai revisar todos esses pilares de processador, utilização de ambiente, necessidade de volumes de disco porque provisão de Iops é caro, então a gente precisa ver se eu preciso de GP2, se GP2 vai atender aquele workload ou se de fato eu preciso ir para um provision de Iops. Então a gente tem em toda essa linha de pilar de Cost Optimization. Mas aí, assim, se tiver até alguém que atenda na conta, é bem bacana, eles fazem, pode pedir ajuda nossa que a gente apoie, sim. Só fazendo um complemento ali para o nosso colega, só fazendo um complemento para o nosso colega do Upgrade, é que esse tipo de replicação que você tem gravação do outro lado, você precisa ter sempre dois funcionando, sempre, sempre. Ou você tem dois ou você tem zero. Não existe, por isso que são três instâncias do mínimo, que é para você, se você baixar um slave, ele tem um outro slave para gravar. Então, nesse caso, eu acredito que o downtime de uma major release seja um pouco maior mesmo, porque você tem que atualizar duas instâncias antes de ter o banco de volta. mas esse é o único impacto, de resto, só garantia de dados a mais, é só melhor. Mas na parte de parada sempre tem que ter dois, sempre dois, nunca pode ter menos de dois. Essa mitigação de downtime, ela é extensa, ela é muito extensa. Oi, obrigado pela palestra, muito boa, parabéns. Obrigada. Eu sou engenheiro numa startup que é a Buzer, a gente usa o RDS desde o começo, já tem cinco anos, e está bala, está beleza, está funcionando. Ai, que legal, obrigado. Uma pergunta assim, de custo, só confirmando, a ideia que eu estou na cabeça. O Multi-AZ normal, ele custa o dobro, porque são duas instâncias. O Multi-AZ com esse que você mostrou, ele vai custar o triplo, certo? Ele não custa o triplo. Eu até estava comparando ontem mesmo, o Price List, ele é público, o Price List, ele não é o triplo, mas, assim, tem um lado que é muito importante lembrar, é que as réplicas, elas já estão disponíveis para leitura. Então, um ambiente que, tipicamente, você iria adicionar uma Read Réplica e ela também iria custar mais, ele já está com a Read Réplica lá disponível. Então, acho que é até importante fazer um, sabe, o trade-off do que que vale a pena dessa necessidade. Ele não custa necessariamente o triplo, mas, assim, a gente pode ir lá e validar no Price List, tá? Você pode passar lá no Instagram, a gente olha no Price List, público e tudo mais, a gente valida. E tem alguma previsão de chegar no Brasil? Eu não tenho o Roadmap, tá? Mas o que acontece, o seu ambiente, ele tem que rodar no Brasil, ele roda, tem que rodar na região do Brasil, com certeza, na região de São Paulo. Se você tiver essa necessidade, a gente pode falar com o time de serviço, tá? Legal, obrigado. Imagina. Oi. Oi. Eu sou cliente Google hoje e eu gostaria de saber o que eu ia ganhar se eu fosse para a AWS, né? Então, esse é o ponto. Então, o que que, como é que eu consigo mensurar, fazer PGBent, fazer que tipo de análise que eu consigo mensurar, assim, financeiramente é melhor, performance é melhor, o que que, aonde existe algum tipo de comparação da AWS com o concorrente? Existe algum lugar que eu possa fazer isso? Eu tenho o meu banco de dados, o meu, as minhas análises, que eu consigo fazer a mesma coisa na AWS para chegar a essa conclusão? Entendi. Assim, eu, pelo menos, eu desconheço, por exemplo, publicação, sabe? Não precisa ser público, eu não quero que ninguém saiba, eu só quero eu concluir se vale a pena financeiramente e tecnologicamente ir para a AWS ou não. Como teste mesmo, eu até, às vezes, eu já fiz bastante teste em cliente, bastante prova de conceito, eu acho que, assim, o que traz maior valor para o seu business mesmo e saber o quanto você, é até melhor você rodar o seu teste, você definir o seu use case, e, assim, como você já roda, você já tem um workload que está em uma determinada cloud, na Google Cloud, e se ele roda, por exemplo, com Postgres, não é difícil você provisionar e rodar um benchmark do seu ambiente mesmo, não digo nenhum PGBent, nenhum nada pronto, você pode usar isso também, mas eu, pessoalmente, não aconselho, tá? Eu acho que ele vai ser pouco conclusível, pouco conclusível no nível de resultado para você, até justificar, vai chegar uma hora que você vai se perder. Acho que se você fizer isso com o seu workload, fazer um teste do seu workload em si, por exemplo, clonar o seu ambiente, criar os ambientes na nuvem da AWS, com, talvez você comece com alguns baselines, roda uma instância similar, né, que tenha, você pode comparar, capacidade computacional, storage armazenado, a performance requerida, porque eu imagino assim, como eu falei, a gente, eu não conheço a Cláudia como corrente, tá? Aqui a gente tem improviso de IOPS, tem GP2, tem esses níveis, né, de performance que tem impacto no custo considerável, mensurar o que cada um, o que é mais importante e rodar os seus testes, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Você acha que é viável rodar os testes, assim, você tem, você consegue reproduzir, é complicado, eu sei que teste é complicado, não é simples, fiz bastante, acompanhei bastante cliente, eu sei que era simples. Mas, olha, a gente está aqui no boot, assim, a gente vai ficar disponível, aqui você pode conversar com a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelas informações, só falando com o senhor que fez a pergunta agora, eu rodei já o workload nos dois, se quiser conversar, depois posso trocar uma ideia. A minha pergunta tem a ver com o Mochazê tradicional, o secundário não pode ser usado como leitura. Eu queria saber primeiro o que impede, tecnicamente, de que ele seja usado como réplica de leitura e por que no novo modelo existem duas réplicas de leitura e não uma. Claro, dois é melhor que um, claro, mas quais são os outros motivos que levam a ter duas réplicas de leitura? O primeiro, o que ele roda no RDS tradicional, o Mochazê, digamos assim, tradicional que a gente conhece, na verdade, ele é o Mochazê tradicional para todas as indines de database no serviço gerenciado. E ele trabalha isso com replicação do volume EBS, ele não depende da replicação do database, por isso que ele não consegue ficar disponível para leitura. Isso, novamente, em todas as indines. o Mochazê desse novo modelo de deployment com três zonas de disponibilidade, por que três? Porque você precisa ter pelo menos uma garantia de que, uma segunda garantia além da primária de que aquele node esteja, de que aquela informação esteja comitada. Então, se você perder uma zona de disponibilidade, o database continua disponível sem problema de performance. se a gente tivesse duas, ele não conseguiria garantir minimamente uma segunda cópia daquele wall entregue para uma segunda região. Então, acho que é basicamente essas diferenças de arquitetura mais importantes para a gente entender quando usa um, quando usa o outro e, principalmente, por que fica indisponível e por que o outro está disponível. Legal. Agora sim. Obrigado pela palestra. A gente já utiliza a Amazon há muitos anos e hoje eu tenho na minha principal aplicação o EC2, um X-Larger com SSD, que atende 95% do meu mês. Legal. Mas eu tenho picos por vários motivos ou por acesso ou por deploy mal feito de query e vários motivos de picos que ela não suporta a carga e vai meu load lá em cima. e temos também microserviços em RDS. E a gente tem vontade de ter nossa principal aplicação com réplica de leitura, separar as consultas de leitura e escrita para poder ter mais performance no sistema. Eu jogando esse principal sistema meu para o RDS, eu vou ter essas vantagens de réplica, mas ter uma porcentagem de custo para uma estrutura fixa de EC2, quando eu vou para o RDS aumenta 10%, 15%, ou acaba não aumentando por causa que eu não vou ter que ter outro servidor de réplica, porque está tudo ali. Falar um pouco se eu teria muito susto, porque a gente tem medo por causa do custo, mas tem esses problemas de não escalar. Então, nesses picos eu não teria no RDS, talvez, porque escalaria. É, assim, essa questão de custo é uma discussão também muito importante. O que eu acho que vale a pena é, primeiro, se você está pensando em trazer um ambiente, um database que ele está em EC2, você vai levar ele para a RDS, ele tem um custo diferente porque ele é um serviço gerenciado, então, ele tem a automação do backup, configuração de monitoração, ela é simplesmente mais fácil de ser implementada porque já está toda integrada no CloudWatch. Então, assim, você tira esse overhead de gerenciamento do seu time e do seu ambiente. E até em termos de escalabilidade, por exemplo, eu preciso até alterar o tipo de instância, você consegue só lá dar um modify e fazer um reboot e aquela instância já está disponível com o tipo de instância maior, né? Então, tem essa questão também. Adicionar read-replica. É assim, é simples você adicionar quando você precisa crescer o ambiente, mas realmente tem um custo adicional. Vale super a pena fazer as contas, não tenho dúvida. se você tiver até um arquiteto de conta ou um parceiro que apoia, vale a pena fazer essa revisão. Se você quiser, se tiver até o contato do João Asia que atende você, fala com a gente, eles envolvem a gente nisso também. Se você quiser saber o nome dele, a gente procura ele aqui para fazer isso tudo, porque tem diferença do custo mesmo. Vitor? Tá. Obrigada. Olá. Olá. Uma pergunta referente a, você falou de carga, de IOPS, eu vi aí que tem 80 mil IOPS. É legal quando a gente quer, espera e deseja que quando a gente faz uma carga no ambiente, aquilo lá seja rápido e se falando de ambiente inteira. Muitas das vezes não é rápido assim. A gente fica impressionado. Você falou que trabalhou, uma experiência sua, algum case seu que teve uma carga, aumentou o IOPS e não correspondeu por ser devido não usar somente IOPS, ter necessidade de aumentar outro recurso? Olha, assim, quando tem um pouco de, assim, quando você está trabalhando em um ambiente que ele já está configurado com alta performance e você manda um bulk, literalmente um bulk de transações lá, todo mundo junto fazendo ao mesmo tempo, normalmente a gente vê um response time, assim, você vê acelerando brutalmente. Quando eu não vejo uma performance adequada ou quando você tem algum nível de contenção muito grande, sabe, de bloco mesmo do banco, todas as sessões acessando o mesmo bloco da tabela e ele não espalha isso, os seus dados mesmo. Às vezes acontece isso até em bitpark que é feito de forma equivocada, por exemplo, ele vai lá e coloca várias transações, mas várias transações estão acessando até os mesmos registros, então você gera uma contenção interna do database e você acaba não explorando o throughput que a plataforma tem. Ou quando a gente tem uma transação que ela demanda muito do ambiente, só que ela é serial, ela não faz isso paralelizando. Então, quando você faz isso de forma serial, a transação ela manda bastante coisa, mas é serial. Então, você tende a não explorar o throughput da plataforma. Então, são essas as condições que eu vi onde não, assim, qualquer database, eu trabalho com database faz bastante, muito tempo, muitos anos, qualquer database, qualquer solução, os pontos maiores que eu vi, quando você não, você tinha um ambiente de alta performance e ele não atingiu, é quando a gente via esse tipo de contenção. Quando ele paraleliza e acessa o dado de uma forma mais distribuída, ou seja, digamos assim, mais aleatória, acessando blocos distintos, espalhados outros dados da tabela e vários fazendo ao mesmo tempo, ambientes de alto rendimento como esse, como a Aurora, eles tendem a responder de, sim, super bem. Imagina. Mais alguma? Acho que terminaram todas, né? Mas, pessoal, muito obrigada pelas perguntas, adorei a participação de vocês. Obrigada. E se vocês quiserem bater um papo, discutir solução, a gente tem um time super fera, está ali atrás, está lá no boot com a gente, a gente está disponível aqui para bater um papo com vocês, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado.